A região sul tem sido beneficiada por chuvas regulares nos últimos períodos, que favorece o plantio do milho de verão. O estado do Paraná é o mais avançado, conta com 93% já de área semeada. A Juliana Rezende conta pra gente agora se a condição climática vai continuar favorecendo o plantio nesta região do país. Os estados do sul do país é que apresentam as atividades de plantio do milho mais adiantados. O Paraná representa mais de 90% já de áreas semeadas, enquanto que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em torno de 80%. Isso ocorre porque os índices de umidade do solo no sul do Brasil estão bastante elevados, principalmente nas áreas em rosa, que os índices de umidade ficam em torno de 90%. Nos próximos cinco dias ainda vai ter previsão de chuva forte, principalmente no Paraná, em torno de 130 milímetros. Riscos de temporais nessas áreas, por conta da formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que intensifica essas chuvas. Nas demais áreas da região, sua previsão de chuva mais fraca. E no decorrer da próxima semana, essa chuva ainda deve seguir perdendo bastante intensidade, acumulados em grande parte do sul do Brasil, em torno de 15 milímetros para cinco dias. Ao longo do terceiro período, pouca coisa vai mudar, porque essa chuva ainda não vai voltar a ganhar força. As pancadas ainda vão seguir mais fracas e também isoladas até o dia 10 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, com as instabilidades perdendo intensidade na região sul, isso ainda deve seguir favorecendo para o andamento do plantio do milho.